E no dia seguinte, mais torcida. Mais de 1.600 pessoas foram ao ginásio jornalista Antônio Marcos assistir o jogo de volta. Eu estou aqui com o Caio e com o Vinícius. Eles estão participando do JF Experience, que dá a chance do torcedor estar muito mais perto dos times, dos seus atletas, e conseguir, inclusive, ver de perto antes e depois do jogo também. O que vocês estão achando dessa experiência de participar? Eu acho muito bacana. Depois de um tempo da equipe parada, eu acho que é legal voltar e ter essa experiência do JF Experience. E vocês vieram no jogo ontem. O que vocês estão esperando do jogo de hoje? A gente não veio no jogo de ontem, mas a gente ficou sabendo do resultado de 3x2. E a gente está esperando muito que o JF Vôlei ganhe hoje. E a gente está torcendo para isso. O Minas repetiu a boa posição no segundo set, 25x16. O nervosismo ficou por conta dos jogadores do JF Vôlei que discutiram com o árbitro. Intervalo. E a torcida estava inquieta e tensa. Eu só quero saber o que dois palhaços estão fazendo aqui no jogo. Espera aí, pessoal. Eu não estou agredindo ninguém, não. É que a Mara e o Rei Velino são palhaços do grupo Tripanossomos, que faz muito sucesso aqui em Juiz de Fora, e vieram aqui assistir o jogo. Beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem. O que vocês estão achando do jogo de hoje? Muito bacana. O estádio está lindo, né? Então, assim, o jogo está legal. Vocês vieram ontem, hoje é a primeira vez. O que vocês estão achando do ginásio? O ginásio está maravilhoso. Ontem nós não viemos, não deu para nós irmos. Porque estávamos apresentando, inclusive. Mas hoje a gente está aqui com muita satisfação, vendo o JF nesse estádio maravilhoso, com essa pessoa animadíssima. Está muito massa, está muito legal. No terceiro set, ninguém acreditava na virada do JF Vôlei. Só que o time voltou com mais vontade e o jogo continuava nervoso. Quando o placar estava 18x18, as duas equipes se tensionaram tanto que teve até cartão vermelho para os dois lados. Willer e Renan receberam a penalidade. O JF virou e terminou 29x27. Andando novamente pela torcida durante o jogo, adivinha quem eu justamente encontrei? Os pais do Ruivo. A gente está aqui com os pais do jogador Ruivo, a Adriana e o Murilo. Eles moram em São José dos Campos, viajaram seis horas para vir aqui. Chegaram ontem para ver o jogo. Como é que fica o coração de mãe nessa hora? O coração fica bem agitado, a adrenalina vai a mil. Mas isso faz parte. Estão vários anos já torcendo, não só por ele, mas por toda a equipe agora. A gente é uma grande família. Lembrando que o Minas foi o vice-campeão da Liga A da temporada passada. Então gera uma expectativa muito boa para essa temporada. Acreditamos que o time vai ter uma boa evolução, vai fazer bastante sucesso na temporada. No 4-7, o time de Juiz de Fora ainda mostrava algumas falhas. O Minas forçou o saque, permaneceu na frente. Com 24 a 22, o que parecia impossível aconteceu e o JF empatou o jogo. Sabe o que aconteceu depois disso? Assim como no jogo de sábado, o JF vôlei reagiu e levou o jogo para o tie-break. Com o apoio da torcida, a raça do time chegaram até o 5-7. A torcida tinha esperança de um repeteco de sábado. O 5-7 foi acirrado até que o placar do ginásio marcou 14 pontos para os dois lados. Nesta disputa, o Minas chegou a 17 pontos contra 16 do JF vôlei. Ele foi para o tie-break, como aconteceu na primeira partida, mas infelizmente dessa vez não deu para o JF vôlei. Lutou bravamente com o apoio da torcida, mas a vitória ficou dessa vez com o Minas Tênis Clube.